Bom dia pessoal, começando aqui mais um dia da nossa missão Portugal Bora para a minha primeira refeição Que eu também estou na programação Primeira refeição do dia, geralmente muito bodybuilder do peito Com um migalzinho de aveia Aqui eu coloquei um leite de arroz Fica uma dica importante, principalmente para quem está em off-season O leite de arroz é uma forma fácil de você conseguir colocar mais algumas calorias na sua programação De forma fácil, um líquido ali Tem alguns que vêm com sabor Esse aqui é o de coco, casa muito bem com esse dark way de chocolate E você pode também colocar um sabor de chocolate Alguma coisa aí que combine mais com o seu gosto Então bora lá para a primeira refeição do dia E vamos mostrar tudo para vocês sobre esse dia da missão Portugal Hoje descanso Hoje descanso para a maioria dos atletas A única que vai treinar hoje é a Zama Porque a Zama na quinta-feira Eu observei que ela já estava muito cansada, muito debilitada A gente fez um dia de alto carbo Ela descansou O peso dela caiu bastante O físico respondeu muito bem com essa estratégia Foi uma boa estratégia Aí ela vai treinar provavelmente Treinou ontem sexta, hoje sábado, domingo Provavelmente lá por segunda vai ser o último descanso E um dia com um pouquinho mais de carbo Para daí ela entrar no deserto de vez Algumas pessoas comentaram comigo Comentaram no vídeo Por que a Zama comeu mais carbo no dia de descanso Normalmente a gente coloca a estratégia De colocar um dia com mais carbo Num músculo que é o ponto fraco Num músculo que a pessoa precisa treinar mais Porém o que eu observo com a Zama Quando a gente coloca o alto carbo para ela Ela fica muito sonolenta Ela fica mais mole A sensibilidade da insulina O nível de insulina aumenta no corpo E ela fica muito lenta Muito sono Então é um dia que o treino para ela não rende O Zanga, por exemplo, responde muito bem Treinando no dia com mais carbo Ele é um cara que esvazia muito rápido Então ele treina no dia do carbo alto A Zama, ao longo das preparações Ao longo dessas manipulações Eu observei que o melhor dia para colocar o carbo alto para ela É no dia que ela descansa E daí depois, no dia seguinte Os próximos um, dois, três dias depois desse carb up Ela consegue treinar muito melhor E o físico dela responde muito bem E aí, monstrão E aí Qual que é a programação de hoje? Hoje só comei a descansar Sem carbo? Ainda uma semana inteira sem descanso Como que está, ó Dor de treino, articulações, como que estão? Pô, o treino de perna não te pegou pra caramba Tô sentindo Pegou bem as minhas também Asculação, assim, enquanto eu vejo que tá incomodando um pouco Mas já vim incomodando antes Mas nada também muito absurdo, assim Dá pra... E o cansaço da semana, como que foi? Acho que eu voltei a dormir e deu uma melhorada, assim Mas é foda, né? A finaleira, assim... É... Não tem dia bom, né? Tempo ruim o tempo todo É guerra É fome, é cansaço Tá dormindo quantas horas? Agora que você tá dormindo mais Tá dormindo quantas horas? Umas quatro, direto E daí durante o dia agora você consegue dormir? Como que fica? Às vezes dou umas cochiladas, assim E acho que passou um monte E daí olho no relógio e passou dez minutos Caraca É o meu contrário, cara Eu... Eu deito, durmo seis horas E acho que passou dez minutos Mas em off eu também viam bem Pô, em off eu... Fico hibernando mesmo Mas com fome é tenso É... Você acorda tipo com a barriga roncando Acordo de fome De fome Assim, eu faço de refeição cada meia-noite Então umas três e meia já começa Daí começa a ficar rolando fome, fome, fome Até seis e pouco Sabe que o problema é que a minha primeira refeição é aquele mingau Que é o mais esperado Também? Eu acho que se deixar só umas três claras Você não ia acordar com fome Eu já ia morrer, né? Eu morrer já na meia-noite Tá louco E daí hoje o Cris deixou mais baixo o carbo? Como que tá a dieta? É o dia de descanso só tem aveia de manhã, né? O resto do dia é só proteína vegetal Carne vegetal Daí ele aumenta as refeições? Ele aumenta alguma refeição? Tá assim ainda? Tá assim ainda? Aumentou... Acho que faz uma semana, uma semana e pouco É, ele tá com uma estratégia assim Uma refeição a mais de proteína No dia de descanso ele tira o carbo praticamente todo E aumenta uma refeição de proteína Isso Então, segundo seguindo Prefiro treinar pra comer mais Fazer o quê? Faz parte Faz parte do jogo Isso aí Vou aqui visitar Cacá Ih, Cacá, o que que você tá feliz aí? O que que aconteceu? Chegou meu sonho Meu sonho é estar tomando formato Mostra aí Eu posso mostrar, né? Mostro Não sei se não pode mostrar Mostra aí pra galera do meu canal Não, mostra Mostra Tchau Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Brilha muito, hein? Brilha muito Como que é? Você tinha um biquíni na mala Eu tinha um biquíni na mala A tua mala do biquíni veio? A minha mala do biquíni chegou Mas aí Como eu não sabia, né? Que ia chegar agora A gente correu Aí a Silvia da Evershine Que é a minha parceira Que faz todos os meus biquínis de competição Ela correu Fez um Conseguiu uma atleta Que tava vindo pra cá Pra me entregar hoje Show Oh, foi um louco Uma correria Agora sobrou biquíni, então Agora sobrou biquíni Bom, mas que bom Obrigada aí a Silvia Que agilizou, né? Fez a correria Agilizou Qual que é o nome da marca dela? É Evershine A de Curitiba Show Obrigado, Silvia Perfeita Obrigada, Silvia Fez o corre E chegou Com uma semana de antecedência Ah, que linda, né? Minha Cacá tá pulando de alegria Ai, eu tô Depois de tanta loucura, né, Pacho? Então tô Nossa A gente vê o sonho da gente Tomando forma, né? Depois da tempestade Vem a camaurinha Vem aquela coisa que invade Ai, meu Deus Obrigada E aí, Pedro Conta aí como foi teu dia de descanso Ah, tudo bem Aproveitoso Eu notei que o meu corpo respondeu bem Só a atividade aeróbica que eu fiz Um cardiozinho de 60 minutos de jejum E mais 30 agora à tarde Não fiz o treino de musculação Porque o treino de hoje vai coincidir com o treino de amanhã Que começa a finalização Então Preferi descansar com a orientação aí também de baixo Pra Ajudando também nessa finalização E Confesso que Chego bem descansado E dou uma melhorada, né? Dou uma enchida Por mais que eu esteja com o carro muito baixo hoje Mas psicologicamente Tô bem melhor E o que muda amanhã de começo de finalização? Finalização começa com o carro lá em cima Amanhã Que eu venho de três dias de carro baixo Amanhã Vai ter o carbo um pouquinho mais alto E vai caindo ao longo da semana Até o carbo Mas eu não vou zerar carboidrato nenhum dia Nem sódio Só fazer o protocolo mesmo de desidratação agora Amanhã já sobe água? Amanhã Só Dois galhões de água Dá uns Sete litros e meio Mais ou menos De água Show É isso aí, bora O monstro E aí? E aí, diga alguma coisa Alguma coisa Ó, o monstro Nas assessoria Cara, a galera ficou Comentando bastante O negócio do diurno ao contrário Explica melhor esse negócio aí Que você falou Cara, sem carro eu nem existo, cara O meu déficit Sem treino é de dois mil Sem treinar Então o meu cérebro nem funciona direito O William falou assim Que ele é um cara que tipo Funciona melhor à noite Que ele é diurno Eu falei, não Então você é noturno O Daniel, não Eu sou diurno ao contrário O cara não dó O cara não dó Filma no mercado Filma no adianto de manhã Ó, olha a mensagem De quem que é, cara Não pode mostrar Agora já era Vou colocar uma tarja preta ali Ah, galera Certeza que a galera Vai dar print aí Depois quem deu Quem deu o print ali Deu um zoom Deixa o comentário aí E aí, Cacá Ó, esse aqui Esse balcão aqui É o balcão dos Danones Tudo comunitário aqui Conta aí O que eu tive que fazer Pra você não esquecer Dos horários de comprimido Primeiro que ele teve Que separar num canto Porque senão Eu acho que eu ia trocar Com o de todo mundo Separou lá num cantinho Fiquei meio preocupada Com a Cacá Que eu Ela inverte os comprimidos Quando eu tô longe O que que ele não deve sair aí Aí eu coloquei os horários Pra despertar o celular O que ela tem que tomar Pra não ter erro Eu tô andando de repente O negócio todo Não, não, não Embora tá terminado Como que foi o dia de descanso? Nossa Hoje foi retorno Perdão? Foi só dois carros E ontem você comeu mais Ontem teve o carbo maior Ontem teve o carbo alto E hoje tá muito frio E aumentou a fome Peso Em jejum 61 a 62 Mexeu o peso de ontem pra hoje? Baixou Quantos? Deu um quilo Um quilo pra baixo Pra baixo Show E a fome tá E a água Muito bom Galera sabe que o filme aqui A galera comenta Do xarope Que tem ali O pessoal achou que era outra coisa Aquele potinho branco Lá é xarope pra gripe Tá? Examinho sem trapézio O que você tá fazendo aí? Eu tô assistindo o filme Lá com a roupa Tá manhã Vou deixar tudo pronto Com os comerciadores aqui Tá fervendo? Meu Deus Eu não lembro E eu tava comentando com todo mundo ali Eles tavam comentando do dia de descanso Todo mundo descansou hoje Conta como foi o seu dia de descanso Maravilhoso Sobe Manteiga pra comer Só Precisava né Mas hoje você não descansou? Não Mas foi ontem Tá falando de ontem né Hoje Hoje eu não descansei Hoje foi só eu e fui treinar Hoje eu me ferrei Hoje eu desferrei Porque Ela descansou na quinta Eu mostrei aquele vídeo Que o peso dela diminuiu E os outros descansaram hoje Então eu fui sozinho Com ela pra cadeirinha Aí o bicho pegou Tudo 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 que vim descontar nos outros Ele descontou em mim Mas foi bem produtivo O dia hoje Isso correspondeu bem né Tá bem mais seca hoje Cada dia Cada dia Tem um medo melhor E Conta aí O que que tá pegando mais? Fome Ou cansaço? Fome Acho que é fome Na verdade Quando tu começa a tomar água Parece que vai te sugando né A gente vai te levar um calorão Uma fraqueza Um cansaço É mais a fome Quando a zama começa a entrar assim Na fase do deserto Começa o físico a responder Ó Começa ó Pingau Sua parado Ó Vocês viram A hora que eu filmei o trapézio Não tava suando Ela começou a falar E começou a suar Sério Você não tava suando A hora que a gente começou a filmar Desculpe Só de falar A zama já começa E é incrível Cada vez que eu surto Fico mais fraca Parece que vai me surdando E daí agora Essa semana Meu Deus É tipo Incrível a transformação Só que na nossa primeira finalização Quando você ganhou o pró Não respondia assim né Não Não era tão visível Essa resposta Aí a gente foi acertando o físico Acertando o físico E nessa preparação Já começou a responder Bem mais cedo né Já E o legal é que assim Quando eu durmo né Quando eu descanso Bem parece que eu acordo Melhor ainda né Sim Bem melhor Mas lembra ó A gente viajou pra Porto Rio Pra Bahamas Sábado No sábado Você não tava tendo Esse tipo de resposta Que você tá tendo hoje Você foi começar A ter essa resposta Lá por quarta-feira E aqui você já começou Tipo Uma semana antes Acredito que a gente vai colocar Um físico bem superior Eu tava bem sugada assim Lá em Bahamas Na semana do campeonato Aqui não Porque eu já comecei bem Antes já ficar Sugadaça E aí como que tá Os comentários da galera Como que tá O carinho das pessoas Eu tô espancada assim Como o pessoal curte Nosso trabalho Me acompanha E torce pela gente Assim sabe É muito legal A gente tem a expectativa E querem marcar Encontro pra nós Pra ver a gente Pra conhecer É sensacional Fiquei muito impressionada Muito, muito Muito impressionada O carinho do pessoal Assim Por a gente Pra torcida E tal Isso é muito gratificante Você Você nos vídeos aí É mais elogiada Sabe disso Que bom Fico feliz Feliz Eu não sabia que eu era Tão querida Assim Eu até comento com o Pacho Que eu sou muito quieta E não tenho o hábito Não tenho o hábito de falar Muito assim Em rede social Mas eu fiquei Esplantada Com o retorno Da galera Assim De carinho Respeito Todo trabalho Isso é muito bom Fiquei bem feliz E como que tá A saudade de casa Hoje apertou Hoje foi um dos dias Que eu senti mais falta Assim Do ambiente da minha casa Eu mesmo E dos meus filhos Assim Um dia que Apertou muito Fala todo dia com eles Oi Fala todo dia com eles Tem dia que não dá Porque geralmente Eu falava de manhã E de manhã Lá é É tarde E esse horário Pra gente aqui Já é muito tarde A gente dorme mais cedo Mas olha aqui Você tá nervosa E tá falando aqui Que você começou a se falar assim E Mas eu falo diariamente Com eles Com eles Com a minha família Mas é saudade da casa Mesmo Do ambiente Do dia a dia A gente se sente falta O Pedro Quando eu viajei Pra Bahamas Ele falava comigo Ficava brincando Sem o telefone Daí passou Mais uns dias Ele começou a ficar Meio de cara E ele queria mais Falar comigo Ficou bravo Eu acho que o tadinho Falar Já tá muito tempo Agora ele voltou A conversar comigo Ele pega o celular E fica Papai Papai Ele é pequenininho Não entende Ele ainda vai fazer dois Os meus já entendem Mas eles vão se sentir falta Mas é um período só A gente tem que focar A gente tem que focar Então é isso Então você como é A mais querida da galera Se encerra Nesse estilo Boleirona de ser Quem não é inscrito no canal Se inscreva Deixe seu comentário Sua curtida E continua acompanhando a gente Vai ter muita coisa Vamos todos juntos Vamos ao sinistro Sempre Desliga Tchau 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 Tchau, tchau.